Hoje em dia, os golpes mais atuais que a gente tem, que tem acontecido agora, nessa época perto do ano 2020, próximo ao ano 2020, é a clonagem de WhatsApp, né Everton? Tem acontecido muitos casos aí que de alguma forma eles conseguem entregar alguma coisa para a pessoa clicar e eles conseguem ter acesso ao teu WhatsApp e fazer uma clonagem dele. Mas conta aí um pouco o que acontece quando eles fazem essa clonagem de WhatsApp, o que que eles fazem? Até esses tempos atrás, foi pouco tempo, a gente até recebeu num grupo da empresa, né? O cliente recebeu uma ligação do Mercado Livre, que eles iam mandar um SMS para ele informar os seis dígitos que iam aparecer no WhatsApp dele. Isso aí, se ele passar esses dígitos, perdeu o WhatsApp. Eles vão clonar o WhatsApp dele e vai ficar para o pessoal fraudulento para começar a roubar os dados dele, né? Isso é uma deles que acontece. Na verdade, estão se reinventando, né? Os hackers usam o telefone, fazem uma ligação. Se a pessoa, por uma eventualidade, comprou recentemente no Mercado Livre, eu, por exemplo, eu gosto de comprar Mercado Livre... Com o LX, eles usam bastante. Com o LX também, né? E a pessoa pode, talvez, acreditar e ir lá, clicar nesse código, que deve ser um link para ele conseguir as informações e fazer o clone do WhatsApp. Mas e daí, como é que... Vamos lá, o cara conseguiu clonar o WhatsApp. O que que acontece? O que que eles fazem com essa clonagem aí? Basicamente, eles vão pegar a parte dos teus contatos, né? Todos os teus contatos, para usar para enfiar mais informações para os teus contatos da tua rede, para conseguir roubar as informações deles também. Então, todo um ciclo de clonagem de vários WhatsApps para pegar informações. Recentemente, eu recebi uma informação até de um conhecido meu, amigo meu, que tinha clonado o celular da filha dele. E ele disse que se alguém, né, se ela pedisse alguma coisa para depositar algum valor para ela e tal, não era para fazer porque estava clonado, né? Então, eles usam também, além de querer clonar os próximos celulares, porque eles têm que estar pulando celular e celular, eles também conseguem convencer a pessoa de fazer um depósito, porque como é da tua lista de contato, você vai achar, pô, o Everton está me pedindo aí um favor, um dinheiro aí. Às vezes, o cara vai lá e faz a transferência e tu acaba alimentando um crime aí que a pessoa está fazendo, né? Porque tu achou que era o teu amigo ou teu colega da lista ali e, na verdade, são pessoas fraudulentas aí que estão agindo de má fé, né? Outro caso, Everton, que a gente já viu situações, é o OLX, né? O OLX, não sei se tu quer falar um pouquinho e explicar como é que funciona mais ou menos aí, mas é através também de uma ligação, né? Que você recebe. É que ele tem todas as informações do carro, do... O design está fazendo uma venda, né? Por exemplo, eu estou vendendo um carro. Tem todas as informações lá dentro? É, a gente coloca lá para as pessoas que estão consultando, buscando talvez aquele veículo ali, só que tem pessoas mal intencionadas que utilizam isso daí para fazer o mesmo esquema de falar com você, pedir as informações, mandar algum contato ali e você acabar clicando e... E ele pedindo até, você mesmo passando a senha de seis dígitos do WhatsApp para o cara que está tentando te fraudar. Então, tem que ficar muito atento sobre ligações que ocorrem e muitas vezes ainda a gente sabe que tem gente que cai naqueles contos da loteria premiada, da... Ah, eu tenho aqui 300 reais, tu me dá 50 e aí fica por isso mesmo. Então, te dão 300 de nota falsa e tu sai com 50 nota de dinheiro real. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito cuidado, porque tem coisas... Os caras estão muito espertos, então... É igual a história do presídio também, que eles ligam dentro do presídio para falar que sequestraram teu filho, tua mulher e, enfim, a pessoa às vezes acaba... E eles estão usando o meio digital hoje para fazer isso, né? Então, muito mais rápido, fácil de atingir um monte de pessoa e se conseguir uma... Depende da lista do WhatsApp de uma pessoa, ele consegue entrar em contato com todos os familiares e pedir dinheiro e aí acontece uma grande fraude. Então, pessoal, assim, quem está assistindo aí, é um tema aí que a gente... Eu acho até bem polêmico, porque eu vejo que é o futuro, né? Da gente, é compras online, é virtualizar mais as coisas, só que ao mesmo tempo os crimes ocorrem, né? Como a gente estava falando desses de ligação e tal, mas já estão modernizando mais, que hoje é via clonagem de WhatsApp, que é o mais atual aí. Esses outros formatos que a gente falou sobre... Através de e-mail, através de mídias sociais. Então, assim, tem que ter muita atenção na hora que você for realizar uma compra ou passar alguma informação para alguém. Analise bem o que você está fazendo para não criar dores de cabeça no futuro. Outra dica que tem, que eu queria falar aqui também com o Everton, é a parte de criptografia de WhatsApp, né? Isso daí é uma coisa que... Ele disponibiliza essa opção, né? Isso é uma opção no WhatsApp ali que faz com que você criptografie a tua mensagem. Informações de envio, elas ficam criptografadas e ficam mais seguras também, né? Então, isso é importante também, porque hoje em dia a internet, ela... Tudo que é informação para pessoas mal intencionadas vai... Se você não tiver com esse tipo de segurança ativada, pode facilitar esse tipo de pessoas ter acesso a tuas informações. Então, pesquise ali no seu WhatsApp ali, tem como fazer... ativar essa opção de criptografar as informações, tá?